2 bilhões e 700 milhões de reais serão liberados para os municípios. O anúncio foi feito pelo presidente exercício Michel Temer em um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras associações. Os recursos de 2 bilhões e 700 milhões de reais fazem parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um valor repassado pela União para compor o orçamento municipal. O anúncio da liberação foi feito pelo presidente em exercício Michel Temer em encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras 15 associações. Michel Temer disse que apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. 2 bilhões e 700, talvez a situação econômica não permitisse isso, mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Os representantes dos municípios entregaram ao presidente em exercício um documento com reivindicações das associações, como recursos para equilibrar as contas municipais e apoio em relação aos assuntos que aguardam decisões do Congresso Nacional. Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo. Nós precisamos fazer uma revisão do Pacto Federativo para que os senhores, quem sabe daqui, isso não é um processo, é um processo lento, mas tem que começar, quem sabe daqui a 15, 20 anos, os senhores não precisam vir, se me permite a expressão, de pilhas na mão na União para pedir valores. Mas a revisão federativa pode levar a uma tal arrecadação tributária e outros tantas nos municípios que pouco restará a União.